Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie e hoje eu vou falar com você sobre três dicas para quem quer se tornar uma costureira bem sucedida em 2023 isso mesmo, então está na hora de você começar a planejar o seu ano de 2023 então quais serão essas dicas, dicas preciosas muito importantes para você que quer se tornar uma costureira bem sucedida a primeira delas, eu vou falar com você que já iniciou, que já aprendeu, já está fazendo peças e já está começando a vender então é muito importante que você trace metas para você então como assim, Selma? Você vai traçar uma meta você vai traçar, claro, e se esforçar para bater esta meta então você vai colocar quantos conjuntos nessa meta e quantos conjuntos você vai ter que produzir por mês quantos conjuntos você vai ter que produzir por semana quantas calcinhas, quantas sutiãs e você vai colocar metas de venda também é muito importante, então traça metas tanto de produção como para o seu futuro se você não tiver o que comprar você não vai se esforçar para fazer e vender então você precisa saber o que você quer da sua vida do que você quer fazer planos, você precisa planejar você precisa ter um planejamento você precisa querer alguma coisa para você para você poder se esforçar como a pessoa que está com depressão se ela não fizer um esforço ela não sai da depressão então assim, se você não tiver um motivo para você, você que, sei lá tomara que você nunca tenha passado por isso mas a pessoa que tem problema com depressão se ela não tiver motivos fortes para levantar ela da cama ela não levanta, se ela tem um bebê para olhar se ela tem, que foi o meu caso se ela tiver uma criança para cuidar ali que depende apenas dela se ela não tiver, ela não vai ter um motivo para ela poder colocar o pé no chão e levantar então assim, do mesmo jeito é você aí na sua produção na sua confecção de lingerie se você não tiver um motivo para trabalhar, você não vai trabalhar talvez até você queira mas quer muito pouco então precisa que você queira que você tenha sonhos para ser realizados para você poder se empenhar para isso então, olha, eu quero para 2023 sei lá, eu quero dar entrada na minha casa eu quero comprar o meu lote eu quero comprar uma bicicleta eu quero comprar uma moto eu quero comprar um carro então assim, o que você quer para você? assim, você vai conseguir colocar metas metas de trabalho para você poder conseguir fazer determinadas peças uma certa quantidade de peças para você poder vender então, primeiro deles você vai traçar metas porque se você não tiver metas você não chega a lugar nenhum eu sempre fiz isso e faço até hoje se eu não fizer, eu não consigo então com você também eu tenho certeza que não será diferente olha, a minha meta hoje é terminar terminar aquelas peças que eu cortei ontem ou sei lá cortei sexta-feira e eu comecei a costurar ontem estou costurando hoje a minha meta hoje é terminar todos que eu cortei ou então, minha meta hoje é terminar aqueles 10 conjuntos ali essa é a minha meta então, se eu traçar a meta para mim eu vou conseguir cumprir eu vou conseguir bater eu vou conseguir né, posso talvez não consigo chego perto ou se eu não conseguir aquela era uma meta minha então, no outro dia eu vou levantar mais cedo para poder dar conta porque eu tenho como objetivo terminar aquilo ali então, se você não traçar metas você não vai conseguir você não vai chegar a lugar nenhum e a segunda é produzir mais do que o que você produzir esse ano de 2022 isso mesmo né, então quando você traça metas a meta serve para você crescer então, se você traçar meta né, você vai crescer então, a segunda é né, produzir mais então, traça meta para produzir mais então, traça meta e produz mais por quê? se você colocar a meta do tamanho sempre do mesmo tamanho você não vai crescer né, então você precisa produzir mais do que o que você produzia para se tornar uma costureira bem sucedida né, depois eu vou contar uma historinha rápida aqui no final quer se tornar uma costureira bem sucedida em 2023 isso não é milagre isso depende muito de você só de você apenas na verdade né, então você precisa né, ter metas você precisa produzir mais precisa conseguir fazer né, com essas metas você vai conseguir fazer cada dia mais e terceiro você precisa ter pessoas para vender as suas peças sim né, então sacoleira que seja, sei lá é alguém dono de clínica de estética dona de salão de beleza né, você precisa de colocar sacoleira né, com sócio você precisa de ter pessoas vendendo para você você precisa vender mais né, como que você vai ser uma costureira de sucesso vai ser uma costureira bem sucedida se você né, está acomodada não está conseguindo produzir mais né, você precisa conseguir bater a sua meta ali, produzir cada dia mais e ter quem compre as suas peças então você precisa de pessoas revendendo para você né, então colocar metas né, claro que cumpri-las produzir mais do que o que você produziu este ano e ter pessoas revendendo para você isso tudo não é milagre também não é difícil basta você querer né, a historinha aqui né, não sei se você já ouviu ouvi essa historinha quando eu era criança ainda né, de um homem que ele gostava muito de pescar e ele sonhava muito né em ter dinheiro ele sonhava em ser rico só que era um sonho né, ele não colocava isso em prática então ele gostava muito de pescar e sonhava em ricar e ele ia pescar né, todos os dias ele ia aí um dia ele ouviu uma voz gritando lá no alto né, Zé você quer ricar ele só sentiu medo né, sentiu medo e foi embora pegou a vara dele aí foi embora né, nem quis contar pra ninguém aí no segundo dia né, ai tem que pescar né, foi pescar novamente e ele ouviu a mesma voz gritando dando eco né Zé você quer ricar e o Zé pegou a varinha dele com tudo né, nem pescou direito foi embora com medo no terceiro aí ele foi e contou resolveu contar pra esposa dele né, e a esposa dele foi e perguntou pra ele ai Zé você não quer não é o seu sonho ai fala que quer o que que você vai falar você não tá querendo se acontecer de novo já sabe fala que quer e aí o Zé foi com a vara né, e tá lá pescando né, no terceiro dia lá meio apavorado começou a pescar jogou o anzolzinho dele lá né com a isca morrendo de medo e ele escuta aquela voz de novo né, estridente lá Zé você quer enricar e aí ele né, não pensou mais duas vezes que já tinha lá a opinião da mulher que a opinião da mulher conta muito então ele deu aquele grito mais alto ainda quero né e a voz gritou lá mais alto ainda vai trabalhar seu vagabundo né, então assim não há outro meio de enricar não ser trabalhando né, ou ganhando na loteria mas você joga pelo menos ou né precisa de de muita sorte pra você poder ganhar na loteria mas pra você ganhar dinheiro com o seu trabalho não é questão de sorte sim de coragem né, coragem de enfrentar coragem de fazer de realizar o seu sonho como que você quer ganhar dinheiro com a lingerie se você não está investindo nisso como que você quer ganhar dinheiro se você não está tendo a coragem né, você quer ganhar dinheiro com a lingerie quer se tornar uma costureira bem sucedida só sonhando né, sem arregaçar as mangas e ter a coragem de comprar um pouco de material pelo menos uma máquina pra você começar né, então se você ainda não começou né, está em tempo também né, então coloca como meta pra você neste ano né, minha meta agora é comprar uma máquina pelo menos a reta zigue-zague doméstica uma reta zigue-zague doméstica dá pra você começar a ganhar dinheiro com a lingerie a gente começa de baixo e não de cima então se você está ainda sonhando começa com o que tem também né, não tem essa de querer começar grande não começa com uma máquina reta zigue-zague cem reais dá pra você comprar né, um pouco de tecido com linha e elástico pra já começar e elástico pra já começar nas calcinhas então faça isso não fique esperando né, essa voz gritar lá do alto né, então que essa voz né, seja a voz de Deus pra você né, meu filho você quer né, se tornar uma costureira bem sucedida minha filha então vai tenha coragem tenha bom ânimo né e vai e faça porque assim você vai conseguir se alguém na vida vai conseguir ganhar dinheiro vai conseguir enricar também caso você queira se esse é o seu sonho pode ter certeza que você também vai conseguir né, porque ah, se eu vou conseguir ganhar muito dinheiro com a lingerie claro que vai quantas pessoas você conhece que vive de lingerie ou seja quantas marcas famosas você conhece você acha que os donos dessas marcas famosas não ganham dinheiro não né, se você quer se tornar uma dessas pessoas né, comece a se preparar para este ano de 2023 né, e que este ano faça diferença na sua vida né, mas isso só vai depender de você né, então espero que você tenha gostado se você gostou né, deixe seu like não deixe de se inscrever no meu canal se não é inscrito compartilhe o vídeo também tchau, beijos e até o próximo vídeo